Guerra Verbal. Parte 1. Seis carruagens de luxo corriam pelas planícies. O movimento delas era surpreendentemente estável apesar do fato de estarem galopando sobre o chão gramado. Primeiramente, as rodas de cada carruagem eram itens mágicos chamados rodas confortáveis. Além disso, o chassi das carruagens também havia sido tratado com a magia carga leve que diminuía o peso dos objetos. Essas carruagens inacreditavelmente magníficas demandavam um preço surpreendente, mas tão surpreendente quanto eram as criaturas que as puxavam. As feras mágicas de oito patas pareciam cavalos e eram conhecidas como os Leipnirs. Calcular o custo exato de colocar seis desses veículos seria um exercício de tolice. Estes veículos, longe do alcance dos meramente ricos, foram escoltados por um grupo de cavaleiros montados em cavalos poderosos. Havia mais de vinte desses cavaleiros, cada um trajando cotas de malhas, armados com espadas longas na cintura enquanto carregavam balestras e aljavas nas costas. No entanto, uma mulher cavalgava liderando todos esses homens. Sozinha entre todos esses guerreiros, ela usava uma armadura pesada de placas. Ela não carregava uma lança de cavalaria, mas uma lança do tipo que um soldado de infantaria usaria. O visor de seu elmo estava levantado, mas o lado direito de seu rosto estava coberto por algum tipo de tecido dourado, o que a fazia parecer bem estranha. Embora este bando de cavaleiros fosse o próprio retrato de guerreiros mercenários, seus movimentos disciplinados e suas palavras curtas e precisas estavam longe de um mercenário comum. Seus olhos estavam aguçados e mantinham um alto nível de alerta. Alguns poderiam considerar sua cautela em planícies abertas como uma forma de paranoia ou covardia, mas em um mundo onde a magia e monstros perambulavam por todos os lugares, até estar em guarda contra tudo que os olhos podiam ver não era suficiente para garantir sua segurança. Havia aranhas gigantes que podiam sobreviver por meses sem comer ou beber enquanto espreitavam suas presas, monstros impuros que se assemelhavam a massas de neblina que fluiam pelo ar, lagartos venenosos com olhares petrificantes que se precisava fugir a todo custo se fossem encontrados em terreno aberto. Estavam todos no limite porque estavam cautelosos com monstros, com forças mortais. Porém, os mercenários normais não chegavam a esse ponto de alerta. O que os diferenciava de meros mercenários eram as pessoas invisíveis no ar. Eles eram o bando da cavalaria aérea que estavam mantendo o ritmo com os cavaleiros no chão, sobre os efeitos da magia da invisibilidade. Havia criaturas chamadas hipogrifes neste mundo. Elas nasceram do acasalamento de grifins com éguas, esses animais mágicos tinham a metade dianteira de um grifim e os quartos traseiros de um cavalo. Talvez fosse por causa de seu sangue misto, mas os hipogrifes eram mais fáceis de serem criados e treinados que os grifins. Eram muito populares como montarias voadoras. E então, havia os cavaleiros dessas feras para considerar na soma. Criaturas voadoras, mesmo sendo monstros, tinham um preço extremamente alto se fossem colocadas no mercado. Eles não eram algo que os simples mercenários pudessem pagar. De fato, toda essa atuação de serem mercenários era uma fachada destinada a enganar várias pessoas. As verdadeiras identidades dos que viajavam no terreno na verdade eram a guarda imperial do imperador, já os que estavam no ar estavam equipados com itens mágicos extremamente caros e se escondiam em véus de invisibilidade enquanto seguiam as forças terrestres. As elites da guarda imperial aérea. Claro, isso significava que o dono das carruagens não era outro senão o governante do próprio Império Barut, o imperador Jerkniv Hunifar Lord Elnix. Havia várias razões pelas quais ele havia disfarçado sua unidade, mas a maior delas era porque o imperador e seus cavaleiros percorreram abertamente o território do reino, violar suas fronteiras, causariam um incidente internacional, e algo assim não poderia acontecer. Como tal, o exterior das carruagens era mais simples que o interior, embora ainda fosse mais luxuoso que carruagens comuns. Nesse comboio, a segurança em torno da terceira carruagem da traseira, a carruagem de Jerkniv era mais severa do que a das outras. Até mesmo o teto de sua carruagem, originalmente uma área de transporte de carga, havia sido reformado e agora havia dois arqueiros escondidos entre as bagagens. O interior da carruagem era supremamente luxuoso. A julgar pela mobília sozinha, era mais semelhante a uma suíte móvel de alta classe do que uma carruagem simples, desde o estofamento aveludado nas paredes e no chão até os assentos macios e confortáveis, que tinham sido projetados para não causar nem o menor desconforto em passeios longos. Apenas três pessoas tiveram permissão para compartilhar esse transporte luxuoso com Jerkniv, o que resultou em um total de quatro pessoas. Embora a ideia de quatro pessoas se espremendo em uma única carruagem parecesse restritiva e desconfortável, essa era apenas a imaginação desinformada daqueles que nunca haviam embarcado em uma carruagem de primeira classe antes. Na verdade, todos os quatro tinham espaço adequado para si. Majestade, vossa majestade, talvez seja hora de acordar? A voz tirou Jerkniv de seu cochilo. Ele beliscou o dorso do nariz com o polegar e o indicador e bocejou, seguido por um grunhido quando se esticou. Alívio fluiu através de seu corpo rígido e bocejou novamente. Vossa majestade, parece que o senhor teve um bom descanso, ainda se sente cansado? Jerkniv sacudiu a cabeça para o homem que o acordara, o secretário Louni Vermilion, que fora autorizado a andar na mesma carruagem que o imperador. Ah, não mais. Mas eu ainda preciso de um tempo para limpar minha mente, pelo menos estou me sentindo melhor agora. Faz tempo desde que cochilei assim. Eu acho que era criança da última vez que fiz isso, hum? Hoje em dia há toda uma horda de negócios inacabados na capital. Nunca mais tive tempo para coisas tão triviais, mas nesse meio tempo até chegar, percebi que não tenho mais nada a fazer. É a primeira vez que sinto vontade de agradecer ao Gounu. Ah, pois é. Sempre fica ocupado para lá e para cá, porque insiste nisso, majestade? O homem que falou como se não estivesse se dirigindo ao imperador era o líder dos quatro cavaleiros imperiais, Baselod. Normalmente, essas palavras teriam sido censuradas, mas ninguém na carruagem disse nada. Jerkniv sorriu amargamente e respondeu ao seu subordinado excessivamente informal, mas ainda assim excelente soldado. Ah, claro. A culpa disso pode ser atribuída às obras de um tal de imperador sangrento. Não sei se conhece, pois suas reformas foram feitas com muita rapidez. É difícil que todos as alcancem. Que homem tolo! Se tivesse esperado e formado um grupo de pessoas competentes, nada disso teria acontecido. Repreenda-o quando tiver a chance, tudo bem? Mas, lembre-se bem de quando o fazer. Sugira um curso de ação apropriado para ele também. Todos na carruagem riram com sarcasmo de Jerkniv. Originalmente, a administração do império foi deixada para os nobres, em particular, os nobres da corte. Somente aqueles nascidos em berço rico podiam pagar a educação desde o nascimento, isso era uma das razões pelo interesse na situação. No entanto, devido à expulsão dos nobres por Jerkniv, a quantidade de funcionários e burocratas foi reduzida, porém o trabalho não seguiu o mesmo caminho, aumentou em muito graças às suas reformas. Embora isso fosse uma consequência lógica de tais ações, significava que a carga de trabalho de todos os envolvidos aumentara de forma explosiva, e o próprio Jerkniv não foi exceção. Fazendo jus ao seu epíteto de imperador sangrento, ele havia eliminado muitos nobres inúteis. Todavia, foi somente após sua reforma que ele percebeu que até mesmo indivíduos sem valor tinham seus usos. Ainda assim, ele não se arrependeu de sua decisão. Ele teve que carregar seu próprio expurgo quando o fez. Se tivesse perdido sua chance, a autoridade para comandar os cavaleiros teria sido tirada dele pelos nobres, e a morte de seu pai teria sido sem sentido. E assim ele realizou seu expurgo e abriu um caminho para o futuro do império. Mulheres precisavam suportar a dor para dar à luz. Da mesma forma, a vasta quantidade de trabalho que ele fazia todos os dias era uma dor necessária que tinha que suportar para dar à luz a um império radiante e renascido. Assim, uma vez que vencesse a dificuldade que estava à sua frente, ele obteria o tesouro que procurava. Essa linha de pensamento trouxe o tópico de seus próprios descendentes para a mente de Jerkniv. Jerkniv não era casado, mas já tinha filhos. Ele ainda não havia contratado sua imperatriz com sorte, embora tivesse algumas mulheres que eram mais cortesãs do que concubinas, com as quais ele havia criado descendentes. Infelizmente, ele não amava essas crianças, mas esperava que um de seus filhos se mostrasse adequadamente talentoso. Isso porque, no futuro, se os filhos de sua imperatriz fossem incompetentes, ele mudaria alegremente seus lugares na sucessão com um descendente capaz de suas cortesãs. Mesmo assim, trabalhar por conta própria nas tarefas do governo não é algo tão eficaz à nação. Se ao menos eu pudesse treinar um quadro de funcionários capazes de assumir essas tarefas o quanto antes, isso me permitiria emitir pronunciamentos amplos de novo, como os imperadores da antiguidade faziam. E eu certamente não quero que meu filho, o próximo imperador, tenha que sofrer como eu sofri. Afinal, se meus descendentes ficarem sobrecarregados, eles amaldiçoariam meu nome. O atual império havia sido construído pelo trabalho de uma geração de pessoas excelentes, ou melhor, gerações de homens talentosos haviam estabelecido o alicerce estável sobre o qual Jerkniv havia construído uma magnífica estrutura. No entanto, isso não garantia que seu sucessor fosse igualmente talentoso. Jerkniv não disse isso em voz alta, mas queria encontrar um sistema que pudesse conduzir a nação sem problemas, desde que as pessoas tivessem um certo grau de competência. Isso seria muito difícil. Afinal, Vossa Majestade é um governante absoluto, e o Senhor não pode administrar o país da maneira que os antigos imperadores faziam. Vermilion, seu trabalho é encontrar uma maneira de alcançar meus objetivos. Claro que possuo o poder absoluto. Todos os imperadores do passado trabalharam para concentrar os poderes da nação em seu ofício. Mas mesmo que eu seja um ser supremo, seria errado microgerenciar os assuntos de Estado. Se isso acontecer, que utilidade teriam os burocratas? Talvez a viagem esteja afetando seu bom senso. No mínimo, ele não teria deixado a Academia Imperial de Magia, Vossa Majestade. Essas palavras foram proferidas por Fluder Paradini, um dos membros mais antigos da Academia Imperial de Magia e também membro do mais alto escalão do Ministério da Magia. A indireta era que sua academia não teria criado um tolo. Ah, sim. Exatamente, velhote. Gerkniv tossiu suavemente e, com isso, o clima dentro da carruagem ficou sério. Na minha geração, o Império retornou à juventude, como uma criança com todo um futuro pela frente. Vamos tirar o que é velho e substituir pelo novo. Como Vermilion disse, eu terei que trabalhar arduamente até que o Império amadureça, mas se nunca crescer, isso seria desastroso. No futuro, vou apenas definir metas gerais para o Império, e os burocratas e generais abaixo de mim ajudarão a tornar essas metas realidade. Um país governado por um único autocrata seria muito fraco. Gerkniv sabia muito bem disso. Lowne abaixou a cabeça, cujo cabelo estava grisalho e fino em contraste com sua idade, em reconhecimento. O imperador da próxima geração. E aquela lá, já teve um filho com ela, Majestade? Gerkniv instantaneamente sabia quem Baselwod queria dizer com aquela. Afinal, Gerkniv sabia que Baselwod pensava muito bem de uma de suas cortesãs. As cortesãs de Gerkniv eram selecionadas por aparência ou status de família, mas uma mulher entre elas ignorou esses critérios. Esta mulher foi a única não escolhida por sua aparência ou criação, mas sim por seu intelecto. Assim, ela foi autorizada a compartilhar suas opiniões políticas com Gerkniv, embora não em público, apenas na cama, e ela era a única mulher que ele permitia tais liberdades. No começo, ele não pretendia tê-la como uma concubina, mas as coisas acabaram assim por insistência dela. Gerkniv, porém, teria ficado feliz se ela se tornasse sua imperatriz com sorte. Não, ela não quer isso. Ela foi tão longe a ponto de dizer que a aparência é um tesouro com o qual você nasceu e para aqueles que ocupam os altos escalões da sociedade, isso é uma característica muito importante. Pode-se compensar a falta de intelecto com árduo trabalho ou excelentes subordinados, mas a aparência não pode ser alterada. Ou algo assim. Pelo histórico da sua linhagem majestade, não acha que qualquer criança com seu sangue venha minimamente bonita? Bem, uma coisa é verdade, qualquer um de seus subordinados ficaria mais do que feliz em receber ordens de um imperador de boa aparência. Então ela tinha razão? Gerkniv não tinha superiores, portanto, não sabia como era estar nessa situação. De sua parte, ele usaria uma pessoa capaz, independentemente de quão feias fossem, e até mesmo daria a elas uma posição chave, se necessário. Por uma parte sim, digo, melhor do que olhar para algum cara de sapo. Majestade, entre nós aqui e não vale mentir, não é bem melhor ter uma mulher linda fazendo loucuras em cima do senhor do que uma feia? Bem, sim. Eu entendo o seu ponto, mas esses dois exemplos realmente podem ser comparados? Gerkniv inclinou a cabeça, ainda havia coisas que não entendia. Por falar nisso, vossa majestade. Quando pretende se casar? A pergunta de Fluder fez Gerkniv franzir as sobrancelhas. Bem, se eu tivesse que escolher entre casar com alguém de dentro do país ou fora do país, eu escolheria a segunda opção. No momento não há benefício algum em se casar com uma nativa, somente alguém fora do império traria vantagens, bem, há aquela que ninguém consegue saber o que pensa. Fluder acariciou a barba. Princesa Renner? Gerkniv a sentiu com amargura. Era a terceira princesa do reino reestise, Renner-Teyere-Chardellon-Hilly-Weiself. Ela era conhecida como a Dourada, uma princesa cuja reputação se baseava em sua aparência, mas por vários anos ela se classificou em primeiro lugar na lista de mulheres que Gerkniv mais desprezava. Em contraste, o tipo de mulher que ele mais preferia seria alguém como a prefeita Kabelia, que administrava a cidade de Peibart nas cidades-estados de Karnassus. Eu simplesmente não consigo decifrar o que se passa na cabeça dela. Quanto mais tempo passo analisando suas ações, mais vejo que quando ela falha, é quase como se ela quisesse falhar. Tem algo nela que não faz sentido. Essas pessoas não deveriam existir. Pensou, mas reconheceu que os seres humanos eram estranhos e complexos o suficiente para que ele não pudesse descartar a possibilidade de tais casos. Então, se ela realmente planejava fracassar desde o começo, qual era o seu objetivo? Quanto mais ele tentava entender o modo de pensar de Renner, mais se sentia como se estivesse sendo enredado em uma teia de aranha. Foi um sentimento completamente desagradável. Seria tão bom se tivesse alguém capaz de me ajudar a matar aquela mulherzinha. Contratarei os Ijania imediatamente, se é isso que vossa majestade deseja. Ijania foi um grupo de assassinos que assumiu o nome de um dos treze heróis para si. Residiam entre o canto nordeste do império e a aliança cidade-estado de Karnassus, e usavam técnicas incomuns. Embora ele tenha tentado colocá-los sob sua asa como um departamento de operações secretas, eles não haviam respondido às propostas do império. Calma, por hora é melhor tirar proveito das ideias revolucionárias que ela tem. Deixá-la viver traz muitos benefícios. 1. Será que até essa conversa ela levou em conta que teríamos? Não é exagero pensar que alguém pode planejar tantos passos à frente? Quem sabe? Disse Gierknev, mas mesmo quando deu essa resposta, ele teve que admitir que era uma possibilidade. As palavras de Renner eram transmitidas para Gierknev através de seus espiões no reino. As políticas que ela propôs muitas vezes deixavam Gierknev pasmo de admiração. Quando ele as adotou dentro do império, os resultados alcançados foram um atestado de quão admiráveis eram as políticas de Renner. Seria uma perda ao império se algo acontecesse com ela. A precisão das sugestões de Renner para o reino fez com que ele se perguntasse se ela havia previsto os movimentos do império. Pois se fosse verdade, implicaria que Renner poderia prever os planos do império sem olhos ou ouvidos no local e, com isso, manipulá-los habilmente. Gierknev cobiçava poder para o império, por isso queria trazer até mesmo a força do capitão guerreiro, mas a natureza insondável de Renner a fazia ser um poder que ele queria manter distância. O reino não vai acabar se a princesa morrer, mas o império já era se você morrer, majestade. Os quatro cavaleiros, me incluindo já, podem lidar com assassinos, mas tem coisas que a gente não é capaz de fazer, por isso venho falando para pegar mais leve no trabalho, majestade. Claro. Independentemente dos meios, não posso me permitir morrer antes que um governo forte tenha sido formado para o império. A perda da liderança de uma organização autocrática levava à possibilidade de a própria organização entrar em colapso logo em seguida. O império pode se tornar uma grande nação no futuro. Qualquer um que tenha percebido isso certamente pagaria qualquer preço para evitar essa ascensão, matar o imperador. Os suspeitos mais prováveis para isso eram os países vizinhos, como o reino e a teocracia. Parte da razão pela qual ele queria os Ejanias sob sua asa era para que eles pudessem ser usados como contra-assassinos. Isso mesmo, se vossa majestade perecesse, as coisas seriam problemáticas. Nós temos lançadores de magia divina em prontidão para evitar veneno e ferimentos, mesmo assim não temos pessoal qualificado suficiente para esses deveres. Eu gostaria que meu trabalho nesse campo fosse mais extenso, mas minha compreensão da magia divina ainda é inadequada para a tarefa. Bem, você já é um excelente assistente, então uma pequena falha como essa não faz mal. Oh, sim. Pedimos a ajuda da teocracia, mas não recebemos nenhuma resposta deles. Por que não deixar os templos dos quatro deuses e as religiões menores competirem uns com os outros? Então deixe o império apenas observando, veremos qual será a fé que produz os melhores resultados. A competição era a força motriz para o desenvolvimento de novas técnicas. Entretanto, a menção a isso fez Lowne sacudir a cabeça ferozmente, fazendo o cabelo esparso ficar na testa. É muito perigoso. Os templos do império são sustentados por doações dos populares e permanecem independentes vendendo vários produtos que só eles sabem fabricar. Se o império exercer alguma influência indevida ou interferir em seus meios de subsistência, eles certamente ficariam descontentes. Isso é verdade, se pudéssemos assumir o controle dos templos, o império se tornaria mais forte. Nesse aspecto, a teocracia fez um excelente trabalho. Eles devem ter feito isso várias centenas de anos atrás. Fico me perguntando como o fizeram? Esse negócio da magia divina reflete diretamente na saúde do povo, eu acho que seria uma boa ter mais lançadores de magia divina como cavaleiros, ou pelo menos ensinar os cavaleiros como usar a magia divina. Ficar-se infiltrando e atacando monstros cara a cara só produz baixas. Basil Wod era um homem que tivera que caçar monstros no passado e passara a maior parte do tempo à beira da morte. Ele assentiu e continuou em um tom baixo. Do meu ponto de vista, me sentiria mais seguro se pudesse contar com a magia de ressurreição. Aí ninguém teria que lamentar a perda de jovens talentosos. Ouvi falar que a magia de ressurreição drena muita energia vital, o pessoal mais fraco acaba virando cinza se alguém tentar trazer de volta. Isso é verdade? Fluder moveu seu corpo para frente. Talvez fosse porque esse velho tivesse sido o tutor do imperador por muito tempo, ou talvez porque seu assunto favorito de magia tivesse surgido, mas agora, ele estava falando animadamente, com os olhos brilhando. Jerkniv sabia que o velho iria devagar assim que começasse a falar sobre esse assunto, e ele revelou um olhar cansado no rosto que só Basil Wod e Lowne notaram. Isso é um fato. Entre as magias divinas do quinto nível, a magia de ressurreição ressuscitar morto consome vastas quantidades de força vital. Talvez as magias de ressurreição de níveis mais altos possam reduzir a quantidade de força vital perdida, mas ninguém pode usá-las, de modo que é meramente acadêmico. Então, a efeito de curiosidade, ouvi dizer que os Dragon Lords e sua antiga magia poderiam ressuscitar os mortos sem a perda de qualquer força vital. Então a rainha do reino Dragonic poderia realizar tais feitos. Uma boa incógnita, Vermilion. De fato, foi confirmado que a rainha daquele país herdou a habilidade de usar o que chamamos de magia antiga, magia primitiva, magia da alma ou magia selvagem. Existem muitos nomes para esse tipo de magia. Isso ocorre porque o sangue do Brigness Dragon Lord flui em suas veias, isso é certo. Mas se pode ou não usar a magia de ressurreição, ainda é desconhecido. A magia antiga e nosso estilo atual de magia são completamente diferentes uns dos outros, e nós, que só podemos usar magia moderna, nunca poderemos entendê-la. Fluder fechou a boca e, ao mesmo tempo, Jerkniv olhou para ele. Embora irritação e preocupação fossem evidentes no rosto de Jerkniv, as próximas palavras de Fluder o deixaram à vontade. Magia antiga, como eu quero pesquisar isso? Se apenas aqueles com o sangue do Brigness Dragon Lord podem usá-la, então a linhagem é a coisa mais importante. Portanto, eu sinto que se Vossa Majestade deseja casar, ele faria bem em selecionar aquela rainha ou um de seus parentes. Dá um tempo, velhote, não estou interessado em bruxas velhas que fingem ser jovens. Ele nem sequer queria pensar em se casar com a mulher que ocupava o segundo lugar em sua lista das mulheres mais odiadas. Além disso, mesmo que não ame sua prole, seria cruel demais tê-los apenas para transformá-los em espécimes de pesquisa. Mesmo assim, se ele tivesse que pesar esse ato de crueldade versus os benefícios que o Império colheria, não havia como dizer qual curso de ação ele escolheria. Nesse momento, uma forte batida veio da porta da carruagem. Esta carruagem fora projetada para resistir à magia do tipo adivinhação, o que significava que estava totalmente blindada com placas de metal e não possuía janelas. Basil Ward se levantou e abriu a porta para espiar o lado de fora, ou melhor, a pessoa que havia batido na porta. Embora estivessem cercados por cavaleiros que os protegiam e ele tinha certeza de que quem batera era amistoso, ele não pôde deixar de ficar de guarda por precaução. Vossa majestade, é a Leinas. Abra a porta. O ar fresco das planícies fluiu quando a porta se abriu completamente, balançando o cabelo de todos dentro. Durante esta estação, o ar que vinha do exterior devia estar frio, mas a brisa que atingia as pessoas lá dentro estava confortavelmente quente, desnecessário dizer que este foi o resultado da magia usada nesta carruagem. A mulher que acompanhava a carruagem era quem estava à frente da formação anteriormente. Perdão pela intromissão, vossa majestade. Ah! Era difícil distinguir as palavras por causa do uivar do vento entre eles. Está difícil entender o que diz. Entre, não faça cerimônias. Como desejar, vossa majestade. Com licença. Com isso, ela saltou graciosamente do cavalo e pousou elegantemente na porta da carruagem em movimento. Embora ela fizesse parecer simples, dado que estava usando uma armadura completa e que tanto seu cavalo quanto a carruagem estavam se movendo a todo galope, essa era a prova de que ela tinha uma habilidade atlética considerável. Ainda assim, isso era de se esperar de uma dos quatro cavaleiros, o orgulho do império. Entre eles, ela tinha a maior habilidade ofensiva. Se chamava Lainas Rockbruise, também conhecida como Explosão Pesada. Depois de transferir-se para a carruagem, Lainas fechou a porta com cuidado e sentou-se ao lado de Basil Ward. A última coisa que viram ao serem isolados do mundo exterior foram as rédeas do cavalo de Lainas sendo pegas por um dos cavaleiros que cavalgavam ao lado dela. Como a magia da carruagem só aqueceria o ar que entrava, qualquer coisa fria que entrasse continuaria assim. Considerando que Lainas estava vestindo um traje completo de armadura de placas que tinham sido resfriadas pelo vento cortante do lado de fora, ela era como um bloco de gelo quando se sentou ao lado de Basil Ward, que não pôde deixar de tremer. As pessoas que enviamos à frente nos informaram via mensagem. Uma das defesas oferecidas por esta carruagem era a interferência contra a magia do tipo adivinhação vindo de fora. Apesar de impedir que o inimigo os encontrasse com magias, também bloqueava magias como mensagem, então era seu dever repassar o conteúdo recebido a Jerkniv. Os batedores chegaram à grande tumba de Nazarick. Parece haver uma cabana naquele local, depois informaram que empregadas aguardam a hora da chegada de Vossa Majestade. As empregadas responderam que haverá uma saudação de boas-vindas à espera de Vossa Majestade. Empregadas? Eu pensei que era uma tumba, mas empregadas? Empregadas, será que? Eu ouvi que alguns países enterravam empregadas com seus reis mortos para servi-los no além-vida. Será algo assim? Ou isso significa que as elfas negras que deixaram a floresta fizeram dessa tumba sua nova casa? Lamentavelmente, o conteúdo que recebi não continha mais detalhes, Vossa Majestade. Simplesmente não faz sentido. A floresta não é um reino humano, então não há história sobre isso também. Bem, espero eu que as empregadas não sejam monstros como as que vieram para a capital. Diga ao nosso pessoal para ter cuidado. Os informarei, Vossa Majestade. A julgar pela força daquelas emissárias, creio que estamos indo para uma situação completamente desconhecida. Seríamos melhor servidos com cautela. Além disso, espero que Vossa Majestade venha rapidamente para o meu lado, caso algo inesperado venha a acontecer. Por isso prefere teleporte em caso de emergência? O leve sorriso de Fluder foi uma resposta afirmativa. Se isso acontecer, vamos tentar atrasar eles o quanto der. Não importa quantos inimigos apareçam, vamos tentar te comprar algum segundo para conseguir fugir, Majestade. Disse Basil Wod com um sorriso, mas sua camarada Leynas não respondeu. Em vez de concordar sem palavras, uma forma de desaprovação ficou imediatamente visível em seu rosto. No entanto, os outros ao seu redor não disseram nada. Afinal, ela nunca jurara lealdade oficialmente a Jerkniv, apesar de sua posição nos quatro cavaleiros. A verdade era que servir Jerkniv era o curso de ação mais lucrativo para ela. Se aparecesse alguém que pudesse conceder seus desejos, ela abandonaria imediatamente sua posição atual. Em outras palavras, ela era a menos fiel a Jerkniv entre os quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros foram selecionados apenas com base em sua capacidade de lutar e não em sua personalidade ou lealdade. Mesmo assim, não havia mais ninguém cujos motivos fossem tão mercenários quanto os dela. A única razão pela qual ela estava aqui era porque um dos quatro cavaleiros precisava ficar na capital imperial em todos os momentos. O escolhido para isso seria o vendaval feroz, Nimble Archdalianok, pois não deixaria ninguém escapar. Como o intangível não estava por perto, Nimble seria o único capaz em seu lugar. Perdoe minha grosseria. Leinas retirou um lenço do bolso do peito e segurou-o no lado direito do rosto. Quando se virou, o tecido dourado era na verdade seu penteado. Ela enfiou o lenço sobre o cabelo e limpou levemente. Após o breve procedimento, o lenço ficou amarelo com a quantidade de pus que havia absorvido. Permita-me fazer da minha vida a minha maior prioridade. Peço desculpas, mas o senhor está ciente disso. Ah, sem problemas. Esse foi o nosso acordo quando você se tornou uma dos quatro cavaleiros, ou melhor, quando você foi contratada. Bem, então isso é tudo o que fará? Nesse caso, da minha parte, farei o meu melhor para me agachar em um cantinho e não entrar em seu caminho. Lowne disse com uma cara séria para mudar o humor na carruagem, e foi recebido com risadas tensas. Então, a julgar pela nossa velocidade atual, quanto tempo até chegar a essa Nazarick? A pergunta de Jerkniv foi dirigida a Lowne, que retirou um relógio do bolso do peito. Depois que confirmou a hora, ele se virou para Leinas, ao vê-la assentir ele respondeu. Se tudo correr conforme o planejado, em cerca de uma hora. Só isso? Estou até ansioso. Veremos como esse Ainzou algo ou né?